Claramente, é uma forma de intimidação. É mais uma forma de intimidação do trabalho do jornalista. É importante que se saiba que existem várias formas de assédio judicial com relação a jornalista. O caso mais emblemático do Brasil é o da Elvira Lobato. A jornalista Elvira Lobato foi vítima de assédio judicial em 2008. Ao publicar uma reportagem em que revelava os negócios de uma rede de empresas ligadas à Igreja Universal do Reino de Deus. Foram 111 ações judiciais realizadas por fiéis e pastores, que exigiam sua presença em audiências por todo o país. Foi tão doloroso aquele processo, que isso acabou precipitando e me aposentando dinheiro. Segundo Elvira, era impossível estar em todos os lugares do país para se defender. Apesar da jornalista ter vencido nos tribunais, ela acredita que a Igreja Universal foi a verdadeira vitoriosa do caso. Na minha avaliação, a Igreja Universal do Reino de Deus, embora tenha perdido todas as ações, as 111 ações que ela moveu contra mim, contra a Folha, na minha avaliação ela foi vitoriosa. Porque por vários anos ela calou o único veículo que fazia uma cobertura sistemática da Igreja. Você tem claramente uma ação coordenada, alguém que escreveu o primeiro processo e distribuiu para outras pessoas, incentivando essas pessoas a entrar com processos judiciais. Essa ação orquestrada foi identificada pelo STF, que barrou esse tipo de processo, como uma tentativa de intimidar a imprensa, pelo modus operandi, pela forma como acontece. Nos últimos anos isso tem crescido como uma preocupação, e foi assim que o caso do Rubim chegou para nós. Não houve nenhuma intenção de difamar, o livro é super direto. Foi julgado sem precisar produzir provas, porque para o juiz de primeiro grau estava muito claro, como que a questão toda ali já estava super clara, não tinham fatos a serem discutidos, não precisou fazer perícia, ouvi outras testemunhas, nem nada. E aí o caso foi julgado de uma forma favorável. Foi a partir da segunda instância realmente que esses pontos começaram a ser rediscutidos e revertidos em contra do jornalista. A intimidação me parece uma expressão mais correta para esses casos de processos judiciais. A tentativa de calar o jornalista, de fazer ele pensar duas vezes, de um autopoliciamento, então, ah, não vou falar sobre fulano ou sobre determinado assunto, porque isso me trará consequências, né? Eu acho que esses termos são mais adequados para a gente usar nas questões judiciais. A menos que seja uma decisão judicial de censura, a gente já teve várias. Neste momento a gente tem algumas situações de censura, ah, uma pessoa entra com um processo para que o veículo X seja proibido de publicar um conteúdo, ou seja obrigado a retirar um determinado conteúdo. No total foram censuradas 11 reportagens. Boa parte delas, elas tratavam realmente da questão da Zona Azul. O banco que nos processou é o Banco BTG Pactual, que na verdade é um grupo econômico multinacional. Boa parte dessas reportagens relacionadas a uma licitação da Zona Sul, estacionamento de São Paulo. Nessa apuração eu investiguei também, encontrei documentos da época da empresa vencedora, a Estapar, que na verdade não é diretamente o BTG, mas integra o grupo BTG Pactual. Então eu encontrei documentos de trabalho de atuação de investigação que respaldavam, então, essas denúncias, índices de superfaturamento e conectados a alguns outros interesses. Tem uma coisa muito relevante, especialmente, por exemplo, nesse caso do Rubens, tem essa contraposição clássica da liberdade de expressão com direito à privacidade, direito à honra, à proteção da personalidade, que é muitas vezes usado para associar a liberdade de imprensa, foi usado no caso do Rubens, mas que ele tem que ser interpretado de acordo com o conteúdo, o contexto e, principalmente, a pessoa que está sendo objeto daquele conteúdo. No final de 2020, então, o BTG conseguiu uma decisão liminar junto a um juízo de primeira instância, buscando censurar as nossas reportagens. Então, as nossas reportagens foram definitivamente censuradas, sem sequer o julgamento dar continuidade, ou seja, o juiz da época não analisou as nossas reportagens, não entrou no mérito, somente como medida liminar que a gente fala, que é aquela medida que ela é tomada logo no começo do processo, sem sequer dar andamento a ele, não se julga o mérito, então, do caso especificamente, o juiz pediu a derrubada das nossas reportagens de censura explícita. Então, em agosto de 2020, então, nossas reportagens foram censuradas, e aí ficaram alguns meses fora do ar, sem a gente poder divulgar. A primeira reação, obviamente, é de surpresa, né? Como que a gente está aí na redemocratização do país, sofreu esse tipo de atentado, né? É uma coisa que a gente não imagina ser possível. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que existem interesses e uma máquina também por trás desses objetivos de censurar. Ou seja, se gerou a vontade de uma parte, no caso, este grupo multinacional BTG, de censurar, de derrubar as nossas reportagens, justamente significa que a gente estava trazendo à tona algo que lhes incomodou. Esta é uma das funções do jornalismo, né? Nenhum jornalista, nenhuma jornalista está livre de sofrer algum processo judicial. Alguns jornalistas conseguem não ser processados por uma série de motivos. Uma coisa que está na nossa mão, na mão do profissional, é fazer a apuração mais precisa, mais adequada, mais correta possível para tentar evitar processos. Mas isso, por si só, não é capaz de evitar o processo. O caso do Rubens Valente é um exemplo. Outra coisa que é possível fazer é buscar estratégias no judiciário, por exemplo, para tentar acabar com essa questão do assédio judicial. Eu estive em Brasília, por exemplo, para dizer para o ministro que a gente tem uma preocupação com relação a essa questão do assédio judicial, como está sendo recebido pela justiça. Ele mencionou que houve uma resolução do CNJ alertando os juízes que os juízes poderiam não aceitar determinadas ações. Esse processo do aceite, né? É importante entender. Eu entro com o processo judicial e a justiça me diz se ela aceita o meu processo ou não. Normalmente, a maior parte das ações são recebidas pela justiça, são aceitas. Mas existem regras muito claras que dizem quando o judiciário pode não aceitar uma ação judicial. Quando a gente fala em liberdade de expressão, não significa que qualquer um tem o direito de falar qualquer coisa, porque tem outros direitos e outras garantias constitucionais que são superiores e mais importantes a essa. Crimes de racismo, crimes como homofobia, crimes de ofensa, ofensa à honra, entre outros, são crimes e garantias dos cidadãos independente da atividade jornalística e que elas não podem entrar em um critério abaixo para garantir a liberdade de expressão. A liberdade de expressão para quem? Quando a gente fala em liberdade de expressão, liberdade de expressão para quem? Ela deve ser garantida juntamente com o trabalho sério do jornalismo, de apuração, de responsabilidade, de compromisso com a informação. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.